Bom pessoal, TV portal Paulo Madeira em Ação pelo YouTube e Paulo Madeira Madeira pelo Facebook. Eu estou aqui, hoje é domingo, no grande evento do verão show. Está ali a saúde presente, para deixar registrado, está aqui a saúde. Estou feliz da vida, grande cita, a cita da saúde, meu amigo 10, é o 10, vocês estão vendo o 10? E aqui, para deixar registrado que a saúde está presente, a minha amiga Nivalda também, técnica de enfermagem, motorista. Isso aqui vai ser protocolado com chave de olho para o prefeito. E ali está o grande evento, que é a Secretaria de Cultura e o esporte fica ali. O esporte tem que ver as inscrições ali. Está muito bonito pessoal, daqui a pouco o Paulo Madeira da TV portal vai fazer as esculturas na areia para as crianças. Daqui a pouco, agora são 14 horas e 50 minutos. E daqui a pouco o Paulo Madeira da TV portal vai fazer as esculturas para as crianças. Daqui a pouco, às 15h30. Lembrando que hoje é a prova de escultura na areia. Hoje é a prova. Está presente nesse evento. Está presente nesse evento aqui, na TV portal do Paulo Madeira em Ação. Farol Summer, 2014. Eu não sei da hora que é, mas minha amiga, TV portal do Paulo Madeira em Ação. Hoje vocês estão aqui no verão show, me fingiando o que? Fazendo o que, no caso? A gente está divulgando o Farol Shopping de Tubarelo. Um dos maiores shoppings que a gente tem aqui na nossa região sul. O Paulo Madeira já teve cinema lá, já visitou. Parabéns. Exatamente. É um shopping maravilhoso, né? Tem bastante atrações para a família, para as crianças, né? Para as mulheres também que adoram promoção. Agora no verão, 50% de som em quase todas as rochas, tá? A gente está com um evento na praia hoje, bem legal. Tem uma estrutura montada bem legal, com piscina, né? De bolinhas, com pula-pula para as crianças, escorregador, bem legal. Parabéns pela iniciativa. Saí de Tubarão, ó. Vou dar uma filmadinha na sua camiseta. Farol Shopping de Tubarão. Farol de Tubarão, né? Farol Shopping de Tubarão. Apareçam lá, pessoal. TV portal Paulo Madeira em Ação no YouTube. Você vai passar hoje ainda, tá bom? Acerte, então. Ok, obrigado. Bom, pessoal, acabei de filmar ali a menina. Grande trabalho. Parabéns ao Shopping de Tubarão. E saí de Tubarão para vir aqui. Com certeza vão passar na TV portal do Paulo Madeira em Ação, no YouTube, ó. Pessoal, em pleno sábado, vim fazer um grande trabalho. Agora eu vou mostrar o trabalho que eles estão fazendo. A menina aqui também, ó. Daqui a pouco fazer a estrutura. Esse trabalho aqui, pessoal, ó. É o Farol Shopping de Tubarão que está fazendo, ó. Esse trabalho aqui, ó. É o Farol Shopping de Tubarão que está fazendo, ó. Ó, esse trabalho aqui é o Farol Shopping de Tubarão fazendo. Pessoal saindo de Tubarão para ajudar as crianças de Invituba e do Estado, claro. Aqui também, esse evento também, ó. É do Verão Shopping de Tubarão, ó. Esse aqui é um trabalho deles também, ali, né? Deles ali, ó. E com certeza vai passar na TV portal do Paulo Madeira. Daqui a pouco o Paulo Madeira vai fazer a estrutura na areia para as crianças. E com certeza o Farol Shopping. Parabéns! Parabéns ao Farol Shopping de Tubarão. Às vezes eu vou ao cinema lá. Parabéns! E fazer esse trabalho aqui em Invituba. Parabéns ao Farol Shopping. Paulo Madeira, da TV Portal. Cerro as matérias. Nesse grande evento que é o Verão Show de Invituba. Nesse grande evento que é o Verão Show de Invituba. Daqui a pouco vai sair as esculturas na areia, às 15h30. E amanhã com certeza eu vou entregar as medalhas de troféu de ouro. Medalhas de prata e medalhas de bronze. Amanhã. Cerro as matérias desse grande movimento. Diz que hoje é sábado. Hoje é sábado. E sabe as matérias aqui.